E essa música é baseada em fatos reais, um pouco da minha história, escuta aí Quantas vezes vivi em aflição Doía demais meu coração A dispensa vazia, sem ter o que comer Eu lutando aqui pra sobreviver Mas Jesus entrou na história e me fez capaz Hoje canto quando olho pra trás Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Esse swing é diferente A leve, soz e forrazou Escuta Quantas vezes vivi em aflição Doía demais meu coração Doía demais meu coração A dispensa vazia, sem ter o que comer Eu lutando aqui pra sobreviver Mas Jesus entrou na história E me fez capaz Hoje canto quando olho pra trás Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado Eu venci tudo o que passou Agora vou gritar pro mundo ouvir Que sou mais do que vencedor Eu sou abençoado 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 Obrigado.